Ah, precisa de acabar na memória, gente. Fui lá fazendo a SEMER. Não dá pra ver. Não dá pra ver. Olha, lambeu no meu prato aqui, ó. É... Caiu do nada, precisa de acabar na memória, porque... Vou dar uma mexida aqui e pá! Foi, caiu. Então é isso, gente. Ficamos por aqui. Bom, quinta-feira para vocês, bom final de semana, chegando na semana, né? Divirtam-se bastante, queremos se beber, não dirijam, ok? É isso, gente. Beijo, beijo, tchau, tchau.